Agora de Ocean Race, os barcos que saíram de Cabo Verde chegaram esta tarde à Cidade do Cabo, os suíços do Holcine que venceram a perna entre Portugal, entre Alicante, perdão, e Cidade do Mindelo também venceram esta outra perna, esta terceira etapa entre Mindelo e Cidade do Cabo e a Ocean Race apresentou a semana que chegou ao fim o relatório com os números de como foi a iniciativa aqui em Cabo Verde. O governo quer voltar a fazer de Cabo Verde um stopover nas próximas edições e pelos números as expectativas são boas. Cabo Verde já era conhecido da organização da Ocean Race, a regata, ou passava ao largo ou pelo meio do nosso arquipélago. Mas, na edição deste ano, colocaram o Porto Grande como o primeiro stopover da regata mais famosa do mundo. A Ocean Race não é somente uma competição de barcos à vela, é um evento onde o desporto, as chamadas de atenção para a degradação dos oceanos e para a subida do nível de água do mar ou a cultura têm espaço privilegiado. E as agentes de São Vicente aderiram à iniciativa. Pelas estatísticas apresentadas neste relatório elaborado pela organização da Ocean Race, pelo Ocean Park passaram 79 mil pessoas, com uma média diária de 16 mil. 87 jornalistas tiveram acreditados nos seis dias do evento. 2.234 estudantes visitaram o cais onde os veleiros estavam atracados e participaram nas atividades desta corrida oceânica, que teve zero plásticos. A Ocean Race Summit, a conferência internacional que trouxe o secretário-geral da ONU a Cabo Verde, foi outra iniciativa mediática da Ocean Race. Contou com 334 participantes credenciados, 29 speakers com 40 meios de comunicação a cobrir o evento. Os mídias que estiveram no Ocean Summit fizeram 212 reportagens de rádio, jornais e televisão. As que foram publicadas na internet tiveram 9 milhões e 100 mil visualizações, 248 postagens nas redes sociais, que foram vistas por 6 milhões e 100 mil pessoas. Online foram publicados 3.339 artigos em 1.637 sites, numa média de 393 artigos por dia, publicados Os mídias sociais deram grande visibilidade ao Ocean Race, com mais de 15 milhões de documentários e 1 milhão e 91 mil acessos aos vídeos publicados. Quanto à audiência televisiva durante a passagem por Cabo Verde, 1 milhão e meio de telespectadores assistiram a corrida em direto. 48 milhões e 716 mil internautas acederam ao site da Aerosport, o canal oficial de regata. 123 seguiram pelo YouTube a vida de cada uma das embarcações que atracaram em Cabo Verde. E, por fim, 718 mil pessoas assistiram em direto ao aranque da regata. Do lado das autoridades nacionais, na quarta-feira, o ministro do Mar disse no Parlamento que a passagem do Ocean Race por São Vicente teve um impacto de 70 mil contos na economia da ilha.